No calor a gente se solta, vem bem soltinho pro Shopping 370 e faça grandes compras. Dá pra comprar muito, né? Muito! Ah, que coisa boa! Ó, você vai fazer só coisas boas a partir de agora, tá? Você vai à praia, você vai brincar, você vai se divertir porque tá calor e vai vir ao Shopping 370 comprar tudo que você e seus filhos precisam. Camisetinha com botãozinho e tudo. Quanto? 1,90. Umas gracinhas, hein? Blusinha pra usar com aquela sainha curtinha, bermudinha. Quanto? 3,90 várias coisas. 4,90 várias cores e tem camisetinha infantil, 3,90. Ai, que fofo! Olha esse menino, gente, que coisinha mais linda! E tem um monte assim, viu? São várias estampas. Aqui do Snoopy, regatinha. Regatinha, 4,90, várias estampas e conjuntinho infantil, 4,90. Ah, desculpa, bebê. 4,90, olha as cores, olha. Bem coloridinho, bem gostoso. E bermuda ciclista. E bermuda de gorgurão. Quanto? 4,90. 4,90, menos do que aquela notinha de 5 reais que você joga por aí à toa. Camiseta adulto? Adulto. Tá saindo 6,90, manga curta. Olha essa com bordado, tem com estampa. Tem um monte, gente. E tem conjunto infantil, uma estransadinha que o outro, bem colorido, a quanto? 6,90. Olha, com bordado, com estampa, bem coloridão, pro seu filho ficar realmente um gato, viu? Aqui, olha, bebê. Olha que coisinha mais linda. Quanto? Bebê feminino, tá saindo 7,90. 7,90. Você tá vendo? É coleção 9, o preço é pequeno. Olha que graça é esse. Um conjunto infantil, tá? 7,90. 7,90 qual que era? Ai, que coisinha, gente. Que gostoso. E aqui, vestido. Vestidinho, quanto? 7,90. 7,90. Ó, Shop 370 tá desesperando. Acima de 50 reais, ela divide em duas vezes. O mesmo jeito que você vai fazer tudo que é gostoso, vai tomar sorvete de monte, vai tomar aquele banho geladinho, você vai vir ao Shop 370 com o maior prazer e comprar muito, gastar pouquinho. De segunda a sexta? Das 10h às 19h. Sábado? E domingo, das 10h às 18h. Coelho Lisboa? 2, 4, 5h. No Tato, a pé e o telefone? É 217-9374. Não perca, Shop 370 é 10h. Vem voando, surfando, fazendo o que você quiser. E aí, vamos lá.